Bem-vindo a mais um bicho no meu canal E esse é diferente Tô indo pro Abaí E eu e esse trouxa aqui, ó Tomou remédio pra dormir Eu não consigo dormir A gente tá acordado desde ontem Não dormimos nada Tô tentando conectar na internet Só que tento pagar Nem fui ganhando que eu vou pagar Never got love from a government man Heading downstream to the levee giving What can I do to get the money? Me ain't got the money Me ain't getting the money Heading downstream to the levee gives up And my dreams are where and there All I need is relief If I need, I need some sympathy Look at me I just can't believe What they've done to me We could never go free I just wanna be I just wanna feel good at me I just can't believe What they've done to me We could never go free I just wanna be I just wanna dream Chegamos no Havaí assim já Vai, calma A gente alugou um carro Só que não tá conseguindo achar o carro Onde o cara deixou Aí eu tô aqui no estacionamento Já ouro essa forma inteira, véi E não acha essa porra desse carro Tô procurando de skate, véi Que dá osso Já andei pra caralho nessa merda Onde esse cara deixou esse carro, mano? Ficamos dez horas dentro do avião Comemos só uma bolachinha que deram Tamo morrendo aqui Meu voo não teve nada pra comer E o voo dele teve um monte de vaga pra comer Ficou puto Tá a cara caído ali na rua? Morreu Vai ser nóis daqui a pouco, ó Olha lá, parece pinguço, véi Olha, é de menor, gente O que é de menor? A gente acabou de comprar um monte de bebida aqui Primeira noite no Havaí Esse menino é de menor e tá bebendo, ó Quem? Ó, a mãe dele vai ver esse vídeo Não, eu não tô incentivando Não bebe Tô te falando pra você não beber Censurado Mas a vida é sua Então eu não posso te forçar nada Mas eu já tô falando Foi ele que comprou pra mim Eu paguei porque era pra mim Eu paguei no meu cartão E ele me deu dinheiro Não tô influenciando ninguém a beber Longe de mim Eu vou preso se eu colocar isso no YouTube Fala que foi no Brasil, tá tudo certo É, ele é brasileiro, então foda-se Ele já tem 20 14 anos já de manhã São 6 e meia da manhã A gente tá indo mergulhar O sol nem nasceu ainda Parando pra tomar café Só ele tá comendo Que é o mais bom Eu roubei um bacon E minha comida tá chegando Chegou E aí, trouxa Tá bom com você, Lucas Estamos aqui, ó Daqui a pouco a gente vai subir naquele barco ali E dar uns mergulhos Lucas tá olhando e me fala que trouxa Vira um blogueiro, um otário Fica com a mão assim pra cima toda hora Tem que comprar um self-steak Não, self-steak é pai Tem que ser um gorila tripod E aí, meu amor, já cansa já, velho Por isso que eu nem faço vídeo longo Eu fico tipo 40 segundos e já cansei Esse aqui é nosso assistente Olha lá Olha o reboladinho do menino Olha o doido, Henry Vai colocar a toalha por baixo Acho que é, velho, cara O Lucas quer colocar o bagulho pelado Tá dentro de um bagulho cheio de gente, mano Cê é louco É porque vai ficar apertado ou parado? Véi, esse bagulho é pra ficar apertado, mano É roupa, caralho Porque tá chovendo, velho Não quero me molhar, mano Vou colocar logo essa porra Véi, como que eu coloco esses bagulhos? Caramba, velho, você não pode colocar pelado não, velho Não pode não, mano Não pode não, mano É a América O cara... O Lucas... O Lucas querendo ficar pelado, velho Véi, eu coloquei errado essa porra Tem o bagulho da perna aqui, ó Não, velho, não era pra ter aberto tudo, velho Ter aberto tudo? Ela me deu aberto tudo, caralho Então, fecha ele Deixa as pernas feitadas Puxa ele pra mim, por favor Você tá de boa, né? Você tá coberto, filha da puta Aí, vamo Agora coloca esse pé Nossa, que frio, velho Olha o dinheiro do mundo Nossa, não sou boa todo o dinheiro Ah, caralho Deixa eu guardar o celular aqui Mano, você é louco e frio Vem aqui, pessoal Vem aqui Nossa, é muito bom também Nossa, velho Mas é burro pra caralho mesmo Bagulho aqui que não é Posso trocar embaixo do bagulho aqui E na chuva Olha que louco, tio Ela falou Don't walk around I'm just trying Puxa, filha da puta Pacão, que na etapa? Puxa, como é que eu sou um bagulho aqui? É só botar nas pássas É só botar nas pássas e mergulhar, tio E aí Já tô só chão, álvia Já tô só chão, álvia O que é isso? Alright? I think so. Ready? Ok. Remember equalize ok? Ready? This one's not working for him. A few moments later. I just want a dream. I just want a dream. I just want a dream. Baby. Don't be. 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 Don't be.